Serginho Divulgações, o brabo de Recife Ah, é o bata na batida, neguinho entenderia É o neguinho, o óleo dízio Quem tem lidola e tem história Ah, tu sabe que os criminoso não brinca em ação Tô levando vários peitos e se prepara é botadão A cara de tralha com a croque camuflada Me vi no beco, ficou cachota molhado Vai sadido aqui camuflado e tu se amarra Bigode infinit olhando com cara de tralha Vamo pro beco e já vai levantando a saia Jó, jó, gabucita Basta de igual aqui camuflado e tu se amarra Bigode infinit olhando com cara de dalha Vamos por ter que já vai levantando a saia Barca na batida, acho que a bomba vai estourar Diretamente da Batinha City, favela no beat Tu sabe que os criminoso não brinca em ação Tô levando vários peitos e se prepara é botadão A cara de tralha com a groc camuflada Me vi no beco, ficou cachota molhada Rata de do aqui, camuflada e tu se amarra Ligo a de infinite olhando com cara de tralha Vamos pro peque já vai levantando a saia Jó, jó, gabucita, jó, jó, gabucita Jó, gabucita, jó, jó, gabucita Passa, 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 filha da puta Passa, filha da puta Passa, filha da puta Passa, 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 filha da puta Passa, filha da puta, passa, filha da puta Passadinho aqui camuflado e tu se amarrar Ligua de infinite olhando com cara de talha Vamos pro pé que já vai levantando a saia Jó, gabucita, jó, gabucita Jó, gabucita, jó, gabucita Jó, gabucita, jó, gabucita Barca na batida Acho que a bomba vai estourar Diretamente da Batiga City Favela no beat